E por que não? Um corpo que respira um céu aberto Janela debruçada para a vida No teu poema Existe a dor calada lá no fundo O passo da coragem em casa escura E aberta uma varanda para o mundo Existe a noite O riso e a voz refeita à luz do dia A festa da senhora Da agonia e do cansaço O corpo que adormece em cama fria Existe um rio A sina de quem nasce Braco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Que vem, só adormece Antes da morte No teu poema Existe o grito e o eco Da metralha A dor que sei de cor Mas não recito E os sonos inquietos De quem falha No teu poema Existe um canto Um chão alentejano A rua e o pregão De uma varina E um barco assoprado A todo pano Existe a noite O canto em vozes juntas Vozes certas Canção de uma só letra De um só destino Embarcar No cais da nova nau As descobertas Existe um rio A sina de quem nasce Braco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Que vem, só adormece Antes da morte No teu poema Existe a esperança acesa Atrás do muro Existe tudo mais Que ainda me escapa E um verso em branco À espera De um futuro Ai, ai Obrigada